Falando bem ou falando mal Quando nóis chega tudo foge do normal Eu fico louco, boto elas pra beber DJ Cachorro faz o baile estremecer E de semana é Polo, Ralf e Lauren Do Tigabano, o sultal do alt-prate E a molezinha que nóis dá pra essas meninas Nóis deixa elas doidona de uísque de tequila Vem, é que nóis porta o que nóis pode o que nóis tem Nóis prosperou sem pegar nada de ninguém Pois é, e desse jeito que nóis vai na picadilha Pega o cifrão cachorro, vamos nessa correria Falando bem ou falando mal Quando nóis chega tudo foge do normal Eu fico louco, boto elas pra beber O DJ Groove faz o baile estremecer Falando bem ou falando mal Quando nóis chega tudo foge do normal Eu fico louco, boto elas pra beber O DJ Groove faz o baile estremecer Falando bem ou falando mal Quando nóis chega tudo foge do normal Eu fico louco, boto elas pra beber O DJ Groove faz o baile estremecer Falando bem ou falando mal Quando nóis chega tudo foge do normal Eu fico louco, boto elas pra beber O DJ Groove faz o baile estremecer Oh, 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 oh